RAPOSAS Existem mais de 37 espécies de raposas. Elas podem ser encontradas em quase todas as regiões do mundo e a raposa vermelha é um dos animais mais dispersos do planeta. Apenas 12 dessas espécies são consideradas verdadeiras raposas do gênero VULPS. Elas são distinguidas dos membros do gênero canis, incluindo cães, lobos, coiotes e jacais. As raposas têm uma dieta muito diversificada. Eles são caçadores experientes, pegando coelhos, roedores, pássaros, sapos e minhocas, além de comer carniça. Mas eles não são carnívoros, na verdade, são onívoros, pois comem pragas e frutas também. Raposas urbanas também procuram comida em latas de lixo e frequentemente pegam pombos e ratos. Mas esse predador também tem inúmeros predadores naturais que se alimentam dela frequentemente. Quando a raposa vira refeição, muitos animais podem estar no banquete. As raposas jovens são predadas principalmente por cobras, águias e coiotes. Enquanto as raposas vermelhas maduras podem ser atacadas por animais maiores, incluindo ursos, lobos e pumas. Porém, em algumas regiões do planeta, mesmo raposas adultas são atacadas e capturadas por águias, principalmente a águia real. Determinadas espécies de cobras grandes também se alimentam de raposas adultas, como podemos ver em várias imagens. Os humanos são os predadores mais importantes das raposas adultas, que costumam ser caçadas para obter sua pele ou mortas por serem consideradas pragas. Como você pode ver, a vida de uma raposa não é fácil, como a de outros predadores. Elas ocupam uma vaga especial na natureza de predador e de presa.